E aí pessoal, sou Rafael Pensado, que toca batera para o Mindflow, sejam bem-vindos a mais um canal de comunicação do Mindflow, esse videoblog e basicamente a ideia aqui é trazer notícias semanalmente, vai ser um programa semanal e que a gente vai abordar diversos temas, você pode sugerir temas também através dos links que tem no MySpace, que é esse MySpace aqui também, ou através do contato arroba Mindflow.com.br, isso é mais fácil de lembrar talvez, enfim, a ideia aqui é interagir mais com o nosso público, então fique à vontade para participar, sugerir e sejam bem-vindos. Olá, eu sou o Ricardo Inandi, toco baixo no Mindflow, e tem chegado muito e-mail para a gente pedindo tabulatura de guitarra das músicas Mindflow, quem já entrou no site do fã clube, letyourmindflow.com, lá tem dos dois últimos álbuns do Mind Over Body e do Just Let Your Vaz, logo embaixo tem as tabulaturas para baixar, logo mais a gente vai postar no novo CD. E para quem não toca guitarra, ou ainda, ou porque ainda não tem a tabulatura, não tirou as músicas novas, tem duas músicas que já dá para jogar no Guitar Flash do Mindflow, é um jogo online, o pessoal está competindo, está com um ranking de mais de 500 pessoas, então fique à vontade de acessar, tem esse jogo tanto no site do fã clube também, letyourmindflow.com, como na página do MySpace, ou na página do GamesX, procurem, joguem e ranking em. O Jack está de volta, ele voltou a postar no blog dele, deathbedconfessions.wordpress.com, você pode ver o link aqui, e são tudo pensamentos de um serial killer, está em inglês, e ele, para quem não conhece, é o protagonista do jogo Follow Your Instincts, o ARG, que tem no nosso site, no nosso CD, confiram, é um pouco mórbido, mas não tenham medo, que tem uma certa distância da internet, para te pegarem, mas fiquem espertos. Oi, sou o Miguel Espada, tecladista do Mindflow, e eu tenho uma informação muito legal para dividir com vocês, nesse novo vídeo, é o seguinte, o Mindflow está participando de uma votação no site perfectprog.com, e está concorrendo ao melhor álbum de 2008. Então, vamos lá, cada um faz sua parte aí, e vamos votar no Mindflow, beleza? É isso aí, até mais! E aí, galera, é o Rodrigo Hidalgo, guitarrista do Mindflow, e a gente está aqui no nosso vídeo semanal, para trazer as novidades, e uma delas é o blog do Mindflow, que, além da música, do Mindflow, a gente vai tratar de outros assuntos, inclusive, um assunto muito sério que está acontecendo agora, que é essa tragédia em Santa Catarina, que está acontecendo aqui no sul do nosso país, e que essas chuvas aí, intermináveis, destruíram várias famílias, matando pessoas, e deixando as pessoas sem casa e sem nada, e sem esperança de um dia melhor, as pessoas estão desabrigadas, sem água, sem comida. Então, a gente vem aqui para pedir a sua ajuda, com o que você puder ajudar, mandando, sei lá, dinheiro, roupas, comidas, garrafas de água, qualquer coisa, ou até uma prece aí para o pessoal que está passando por tanta necessidade no nosso país, e é uma chance de a gente trabalhar a nossa cidadania e ajudar essas pessoas. No nosso blog, você vai ver todas as informações necessárias para, se você tiver essa vontade de ajudar, você vai encontrar os endereços, os sites, os chefes dos lugares onde estão ajudando, você só entrar em contato com o pessoal e dar a sua ajuda, e com certeza vai ser muito útil, e com certeza vai aliviar o sofrimento de muitas pessoas. e com certeza vai ser muito útil,